Kleber, nós não podemos deixar 1.600 homens competentes e a principal necessidade de alguém é para o Estado, porque ele tem usado politicamente a Secretaria de Segurança para eleger um governador. Então, como que eu vou cobrar o quê de alguém que não quer resolver o problema de segurança? Que quer fazer cabide político para um candidato a governador? O senhor está falando que o governador Marconi Perilho está usando a Secretaria de Segurança Pública para promover o José Hélio, tem isso? Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho, e nenhum ouvinte nesse momento no rádio, que está nos ouvindo na 730, sabe disso, ou eu estou mentindo? Então, nós teríamos que ter na Secretaria de Segurança um técnico, um especialista. O que, me diga uma coisa, qual a profissão do atual vice-governador? É advogado. Advogado o quê? Eleitoral. Você pode ficar brincando de fazer segurança pública? Colocar um advogado eleitoral que entende de eleitoral, É a mesma coisa que você colocar um padeiro para construir um prédio? Ele vai fazer um pão maravilhoso, e eu adoro pão. Mas você não tem como você colocar pessoas tão distintas, de atividade tão distintas, em atividade diferente. Você não pode brincar, porque segurança, as pessoas se esquecem, né? Que é a vida das pessoas, é o patrimônio das pessoas que você levou muitos anos para você construir. É as pessoas que estão sendo, as mulheres que estão sendo estupradas, então você mexe com a vida, com o corpo, com o patrimônio, e você quer brincar, aí você coloca alguém que quer ser candidato a governador, que é o candidato a governador oficial do Estado, como secretário de Segurança. Qual a experiência, qual a habilidade que ele tem para ser secretário de Segurança? O senhor não está gostando da gestão dele? Oi? O senhor não está gostando da gestão do secretário de Segurança? Porque a gestão dele não tem que gostar ou desgostar. Quem tem que gostar ou desgostar é o cidadão, e ele vai mostrar isso nas urnas agora, inicialmente dia 2 de outubro, depois em 2018. O senhor não se considera mais da base do governador, não? Base? O que é isso? É de comer, de beber? O senhor foi eleito pelo PSDB, o mesmo partido do governador. Eu diria para você, o PR, o PR que me acolheu, ele é da base do atual Michel Temer, é da base, o partido é da base, mas o delegado, o Valdir... É da base do curador Marconi, também. Só você ver as minhas votações, as minhas votações e minhas manifestações nas redes sociais, eu sou de atitude de ações independentes, eu voto e eu tenho convicções em princípios diferentes. Por um acaso, eu fui aclamado e foi negociado para mim dezenas de partidos para apoio na minha campanha? Sim ou não? Não, senhor. Não, não. Então, dizer que o delegado Valdir é da base do... Eu sou contrário a esse, o governador é favorável a passar a saúde para todas as empresas. Então, os candidatos do governador já têm que pegar e sair defendendo, que são contrários aos funcionários públicos municipais, que vão privatizar. Os vereadores, os vereadores desses candidatos têm que passar a defender, que são contrários à saúde municipal, à educação municipal, que eles vão privatizar tudo no município. Eu não, eu sou contrário, sou muito claro, sou muito... E é os vereadores deles, os candidatos a prefeitos, eles têm que passar a assumir aqui na rádio. Essa questão da insegurança em Goiânia, a questão das OS, não tem que ficar brincando e fazer, tem que defender o governo. Eles são governos, tem que defender. Eu, vocês sabem, a minha atitude sempre foi assim. Não é o primeiro momento que eu venho aqui na 730 e tenho sido extremamente transparente e claro. Delegado Valdir, ele é a renovação, a novidade nessa campanha. Não faço parte das mesmas panelas que estão aí há 30 anos. Eu rompi com essas panelas. Todas as suas panelas tiveram condições de administrar a Goiânia. Um partido... Eu, vocês sabem, a nossa primeira vez, esse é o primeiro momento que eu tenho, Obrigado.